Capítulo 1000 e 100 Inigualável Força de Dragão Dois dragões de relâmpago dispararam para o céu, indo na direção de Lake Anfing. Raio preto purpúreo entrelaçado com chamas vermelhas carmesim, incitando os rostos assustados e contorcidos. Crec Longe, muito longe, cada ser vivo em cada canto da cidade da Arkea ouvia um incessante estrondo trovejante do leste. Quando olharam subconscientemente nessa direção, eles perceberam que o céu do leste tinha se transformado em uma confusão caótica de teias onde inúmeros raios pretos agitavam e rasgavam o céu em pedaços. Voalaalaala! Inúmeros gritos assustados e chocados reunidos, que suprimia os sons do rugido de trovão. Isso foi graças a Lake Anfing, quem tinha atingido o ponto de ebulição. Ele não se conteve e usou toda a sua força. Desde que Lake Anfing tinha lançado os dois dragões de relâmpago, seus níveis de energia estavam atualmente em déficit. Adicionado ao fato de que não estava de guarda, ele só conseguiu ativar 30% do seu poder no seu susto, quando o poder inverteu e voltou para ele. Os dragões de relâmpago explodiram bem em sua frente, oa mandando voando. Seu rosto estava completamente branco, como se sofreu lesões internas e externas. Já que ele era um super especialista no reino do rei divino e os dragões de relâmpago eram sua própria habilidade, ele deveria ter sido capaz de ter uma defesa firme, No entanto, até mesmo quatro dos cinco anciões que não estavam a mais de 30 metros longe dele também foram pegos no epicentro da explosão. Eles eram especialistas poderosos do reino do espírito divino que podiam andar desimpedidos em todo o reino da Arquia, mas contra o poder de um reino do rei divino um ataque que resultou de seu ódio, esqueça de ser pego despreparado, mesmo se estivessem preparados, eles eram basicamente imputantes perante a isso. No instante em que Lake Anfing foi arremessado para longe, todos os quatro anciãos da seita da alma soltaram gritos miseráveis. Suas defesas de profunda energia e corpos foram totalmente perfurados pelo raio. Em algumas respirações, todos foram esmagados em pedaços. O quinto ancião estava com Leite Angang aproximadamente um quilômetro mais alto no céu. Ele estava tentando reunir os discípulos dos 64 salões que estavam divididos desordenadamente. Embora não estavam no centro da explosão, o poder dos raios foi tão assustador quanto uma aniquilação divina, levando-os a ativar rapidamente suas defesas. O que soou em seus ouvidos foi o grito mais assustador de relâmpago que tinham ouvido falar em todas as suas vidas, seguido por inúmeros lamentos desesperados dos discípulos. Depois de um período de tempo desconhecido, os relâmpagos começaram a espalhar. Leite Angang olhou para cima em estado de choque. Seu corpo estava com uma dor terrível e feridas estavam por todo o corpo. No entanto, ele não podia sequer tomar conta de si mesmo enquanto olhava atordoado em frente, ambos os olhos estremecendo. Inúmeros discípulos da seita de alma já tinham perecido sob as chamas do corvo dourado de Yunche, mas agora, mais da metade desse número fora derrubada quase instantaneamente. Muitos deles foram literalmente queimados para o nada e ainda, mais corpos carbonizados estavam caindo em massa do céu. Chocantemente e à primeira vista apenas 30 a 40 mil discípulos afortunados tinham sobrevivido ao ataque, mas cada um deles foi ferido de alguma forma. Mais de 100 mil discípulos tinham sido reduzidos para um terço num piscar de olhos. Num piscar de olhos. E estes eram os discípulos mais brilhantes e talentosos da seita da alma. Perder até mesmo um era considerado uma grande perda para a seita. Enquanto olhava para baixo, ele viu o rosto completamente pálido de Leikianfeng, sangue escorrendo dos cantos de sua boca conforme a sua profunda força ficava caótica. Os quatro anciãos que estavam ao seu lado, nenhum traço deles foi deixado. Só esta visão deixou Leitian Gang tremendo de horror. Seu coração parecia que ia saltar de seu peito. Dos oito anciãos no reino do Espírito Divino dentro da seita da alma, quatro deles tinham sido perdidos em apenas um único momento. Esta foi, sem dúvida, uma grande perda para a seita da alma. Não? Isto foi uma catástrofe. Quem? Quem é, o corpo da Leikianfeng balançava de um lado para o outro, sua aura toda lançada no caos? As palavras que estava resmungando sob sua respiração continham definitivamente, terror. Ele soltou algumas respirações pesadas e reuniu toda a sua força, gritando em sua voz mais corajosa e mais poderosa, gostaria de saber qual sênior está aí fora e por que você emboscou minha seita divina da alma negra. Todos prenderam o fôlego. Eles tinham visto com os próprios olhos a causa do desastre. Foi a contra-força de Leikianfeng tentando aniquilar a cordilheira alma negra. Refletir toda a força de um rei divino era dezenas de milhares de vezes mais difícil do que apenas receber e bloqueá-la. Para os praticantes do profundo no reino da Arquia, Leikianfeng era a única existência mais próxima de um Deus verdadeiro. Eles não podiam sequer imaginar qual o nível de força uma pessoa deveria ter para refletir completamente o poder de um rei divino. Restauração estelar da Lua quando ativado, não exige a profunda força e desse modo não vaza quaisquer vestígios profunda energia. Adicionado à mais recente explosão e o choque em que todos estavam, eles naturalmente não seriam capazes de descobrir a presença de Yunche, mas isso não significa que Yunche tinha escapado de perigo. Como a voz do Leikianfeng enfraquecia, uma aura antiga começou a preencher o céu de muito longe, fazendo os rostos de Leikianfeng e Leitiangang mudar. Esta aura na verdade não era forte, mas era extremamente densa e pesada, fazendo as almas e corações de todos sentirem como se estavam descendo em um abismo sem fim. Ao mesmo tempo, ela plantou uma semente de pensamento dentro de cada um de seus corações, que na frente desta grande aura, eles eram tão patéticos e pequenos quanto formigas. Isto? Isto é? Choque apareceu no rosto de Leikianfeng Força. Força de dragão. Esta pressão da alma não era enorme, parecia quase que foi lançada casualmente, mas seu nível era extremamente elevado. Mesmo Leikianfeng, que era um poderoso rei divino, sentiu-se fraco e insignificante sob a pressão dessa força de dragão. Sua alma continuou a tremer dentro dele. Humanos desprezíveis. Uma voz trovejante veio de uma direção desconhecida. Contingham um poder e uma raiva tão grande que fez Leikianfeng tremer. Este nobre está a dignificar este lugar por descansar aqui, mas recebi um ataque sem fundamento de todos vocês. Eu estava para ser punido e ao invés de se arrepender você se atreve a acusar este nobre de executar um ataque sorrateiro. Todos os humanos da região divina do leste são tão desprezíveis e desavergonhados assim. Esta voz majestosa deixou Leikianfeng preso no lugar e a raiva da voz o angustiou extremamente. Como o rei do reino da Arquia, Leikianfeng tinha uma vasta quantidade de experiência. Em seus anos mais jovens, ele viajou para a região divina do oeste e até mesmo passou pelo reino do deus dragão. Ele tinha visto inúmeráveis seres poderosos merecedores de respeito. Ele tinha visto alguns da raça de dragão, o mais forte que viu foi um dragão verdadeiro do soberano divino. Apesar da supressão que sentiu daquele dragão verdadeiro do soberano divino não podia ser comparada com essa aura. Não era nada comparado com isto. Além disso, aquela voz disse, humanos da região divina do leste. Isso significava que ele não vinha da região divina do leste. Será que, que na verdade era um deus dragão que veio do reino do deus dragão da região divina do oeste? Com este pensamento, Leikianfeng sentiu como se sua vesícula biliar explodiria de susto. Ele humildemente e fracamente respondeu, então. Sênior é do distante reino do deus dragão. Júnior Mesmo que o Júnior tivesse a coragem do tamanho dos céus, nunca ousaria a perturbar o sênior. O que aconteceu antes, foi só um acidente. Desde que você não ousa, então saia rapidamente. Dragões não gostam de lutar, mas isso não quer dizer que eles evitam. Dragões eram demorados a enfesar, mas uma vez irritados, eles se certificariam de virar os céus de cabeça para baixo. E essa voz que soou em seus ouvidos era a voz de um deus dragão extremamente irritado. Cada palavra parecia como o martelo de um juiz que batia em suas almas. Leikianfeng estava completamente intimidado. Como se fosse o destinatário de um presente muito grande, ele gritou apressadamente, Sim, sim, Júnior vai levar todos embora. Apenas ao ter a presença do sênior aqui é uma grande honra para o meu reino da Arquia. A seita do Júnior situa-se logo a leste da cordilheira. Se o sênior tem algum pedido, Leikianfeng jura realizá-los. Ele respondeu com a maior velocidade e não se atreveu a demorar mais tempo. Vão, depressa. As almas de Leikianfeng e os outros tinham sido mandadas voando há muito tempo por este sênior do reino do deus dragão. Depois de ouvir esta ordem, ninguém se atreveu a hesitar. Reuniram apressadamente todos seus discípulos juntos, até mesmo aqueles que ainda tinham de se recuperar do desastre e correram de volta para o leste ao tentar fazer o menor ruído possível. À medida que fugiam ainda mais, o poder de dragão que cobria o céu começou a enfraquecer lentamente. Eles respiraram aliviados, porém, ainda não se atreviam a olhar para trás. A velocidade deles não diminuiu e nem acelerou. Dentro da montanha da Arquia, Juntia estava encostado a uma árvore seca. Todo o seu corpo coberto de suor. Ele tinha sofrido ferimentos graves, as lesões dos efeitos das cinzas do submundo sendo as mais pesadas. Fazer uso da restauração estelar da lua levou-o a gastar ainda mais energia. Ele tinha liberado o domínio alma do dragão em um raio muito grande para amedrontar Lake Anfing, causando uma grande carga mental e a depleção de sua energia mental. Ele também tinha liberado à força a pressão provocada pela alma do dragão e agora estava completamente exausto. A crise acabou. Ele parou o ataque usando o poder de dragão que veio do dragão Ejar primordial. E um Tchê tinha certeza que Lake Anfing não ousaria vir perto por enquanto, mas o preço para isso foi seu corpo e faculdades mentais gastos ao extremo. Pequena Jajumine começou a mover lentamente seus lábios. Sob o céu escuro, os olhos dela estavam brilhando, Cunhado, então você é tão forte. Parece que todos já fugiram, assustados por você. O corpo de um Tchê começou a deslizar para baixo da árvore seca. Seu corpo e mente pareciam incrivelmente pesados, mesmo pequena Jajumine que estava tão perto dele parecia uma sombra desfocada. Ele ofegou pesadamente e rangeu os dentes. Eu, realmente, devo ter devido para você na minha vida passada. Fá! Tudo ficou preto em torno dele. Ele caiu no chão e desmaiou. Pequena Jajumine agachou e, em seguida, levantou sua mão cutucando Yung Tchê no nariz. Um tempo depois, ela murmurou baixinho, Há realmente tal idiota! Asterisco! Leikian Feng não podia estar incomodado com as lesões. Antes de deixar a área, ele não parou por nada. Só começou a diminuir uma vez que havia deixado a região da cordilheira alma negra, mas seu peito ainda estava batendo, o medo nele não tinha desaparecido completamente. Mestre da seita, aquela aura! É realmente da região divina do oeste, do reino do deus dragão? Lei Tian Gang perguntou com um pouco de incredulidade. Este rei uma vez visitou a região divina do oeste? Essa foi uma inigualável força de dragão. Não posso estar errado, Lei Tian Feng garfou. Além disso, não é um tipo normal de força de dragão, é altamente possível, altamente possível que pertence a um deus dragão do mestre divino. O que? O que? Lei Tian Gang e os cinco anciãos restantes que felizmente sobreviveram gritaram de surpresa. Lei Tian Feng se virou e varreu-os com seus olhos. Quantos discípulos ainda temos? Nós? Só nos restam trinta e seis mil discípulos e, todos eles estão feridos. O resto está, Lei Tian Gang fechou seus lábios, ele não podia continuar mais. Cem mil talentos e quatro anciãos mortos em uma noite. Isto era muito mais cruel do que o pior dos seus pesadelos. Além disso, mais da metade deles morreu graças à sua própria força. Velho quatro e o resto, o olhar do quinto ancião escureceu. E pensar que há alguém do reino do deus dragão aqui? Ser capaz de acalmá-lo para voltarmos vivos, pode ser considerado sorte, além da crença. Lei Tian Feng cerrou seus punhos. Seu olhar então se tornou frio. Tudo por causa daquele Ling Yun. Mestre da seita. Um mestre de salão correu apressadamente para a frente. Ele era um dos primeiros mestres de salão que tinham ferido gravemente Yun Che. Este subordinado tem uma questão para reportar. Suspeito que a força de dragão agora poderia ser um dos truques de Ling Yun. Lei Tian Feng franziu a testa, um dos truques de Ling Yun. O que você acha? Mestre da seita, este subordinado quase teve a oportunidade de matar Ling Yun em um só golpe, no entanto, minha consciência de repente sofreu um forte golpe. Aquele momento permitiu Ling Yun escapar e o que este subordinado sentiu naquele momento, era semelhante àquela força de dragão de agora. Então? Bobagem! Lei Tian Feng gritou. Este rei atravessou a região divina do oeste várias vezes. Se é força de dragão verdadeiro ou não, quem estaria mais claro sobre isso do que eu? Se é um dos truques de Ling Yun, então como você explica como meu poder foi refletido? Isso também foi Ling Yun. Suor frio escorreu na testa daquele mestre de salão e ele respondeu apressadamente, não fique bravo mestre da seita. Este subordinado foi impulsivo. Retire-se. Lei Tian Gang comentou inexpressivamente antes de suspirar pesadamente. Perdemos cem mil discípulos brilhantes e talentosos em uma noite. Segundo, quarto, sexto e sétimo anciãos também foram mortos. Se este assunto se espalhar, a reputação da nossa seita da alma vai afundar até o fundo. Mestre da seita, desde que Ling Yun apareceu, nossa seita tem enfrentado infortúnio após infortúnio. Até hoje não conseguimos matá-lo. No que diz respeito à questão de Ling Yun? Por que não? Antes que Lei Tian Gang pudesse terminar sua obra, ele viu Lei Tian Feng levantando um jade de transmissão, seu rosto inteiro se contorcendo, o que? O que você disse? Bang! O jade de transmissão de Sol foi esmagado a pó. Lei Tian Feng correu do portão principal da seita como um louco. Lei Tian Gang e os outros cinco anciãos trocaram olhares antes de se apressarem atrás dele. E aí E aí E aí E aí